Primeiro de tudo, nós vamos precisar levar em conta de que comportamento é comunicação. Então, quando eu percebo uma mudança de comportamento de uma criança, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para o cenário, olhar para o seu contexto. O que é que aconteceu junto com essa mudança de comportamento, né? Que fator pode ter sido desencadeador disso? Vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? O nascimento de um irmãozinho, a mudança de escola, desfraude, uma separação dos pais, às vezes alguma situação de estresse na família, que vocês até entendem que ele não sabe porque ele é pequeno e não viu, não entende como tipo a morte de alguém muito amado, alguém doente na família, mas a criança é esponja de espelho, ele absorve, ele reflete. E como muitas vezes ele não consegue expressar em palavras e conversar, ele vai acabar mudando o comportamento com irritabilidade, agressividade, alteração de sono, de apetite, né? De humor. E essa é a questão mais importante. Se a gente conseguir perceber o que aconteceu, o que foi esse fator desencadeante, conseguir agir ali, conseguir atuar nessa área, né? Se aproximando da criança, ensinando outras estratégias para que ele se comunique, jóia. Se não, muitas vezes o acompanhamento psicológico realmente é muito importante. Lembrando que nas idades menores, né? Para as crianças pequenas, é sempre para a família. Porque, de novo, a criança é espelho e é esponja. E a gente vai precisar ajudá-los nessa nova forma de comunicação.